Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo Tudo Belequinha do Na Paz Mais uma musiquinha aí pra vocês, beleza Do JP JP Jardim das Flores Produção Marquinhos do Beach Primeira vez que a gente reage ao JP Eu acho que é a segunda vez que a gente reage à música, né A primeira foi a do Do César Até aqui só tem do César Tem outra do César que vocês estão pedindo Não, música tem do César e tem do Do Como sempre esquecendo Não tem aquela lá Que é uma animação bivonichinha, menino Pedindo muito a ligação perdida Do César, vamos gravar Beleza? Positivo, não esquecemos, vamos gravar Vamos agora pro vídeo do JP Beleza? Você não acreditaria no amor se conhecesse os bastidores Vejo o Plankton se apaixonando por computadores Não aprendi a amar, mas aprendi a falar de amor E quando aprendi a rimar, neguei, eu me tornei um dos melhores Eu cansei da insegurança, eu vou ser forte hoje Por que que esse segurança tá seguindo o bonde? Depende da sua posição na tabela de cores É que eu vim do balde de lixo e vou para o jardim das flores Eu queria ser criança só por uma noite Voltar dez anos e viajar lá pra dois mil e doze Dá um abraço forte em quem não tá comigo hoje Ver o Coringão ganhando em Vick, tua liberta dois Tudo de novo, eu só queria ter tudo de novo Antes do JP ser visto como é visto hoje Quando sonhou do futebol no caminho pra frente Olha pra mim dizer você é um moleque de ouro Quantos, quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos, quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil? Hoje, hoje é lista VIP, é pra mim, pra minha equipe No mesmo lugar que o bonde não era bem-vindo Quantos, quantos estão contigo hoje? Quantos são do início? Quantos, quantos estão dentro do bolso? Como foi difícil? Que que esses filha da puta no meu camarim? Eu não faço média mesmo, eu fui criado assim E quem não gostou se morde Marquinho que fez a ponte Até no lixão nasce e for Acredito na nascente E se o rio não segue a corrente É preciso voltar na fonte Puxa os primeiros momentos Aqueles que o passado tempo Fez sumir da nossa mente Lembre Você ainda é o mesmo, nego Eles só te olham de... Seus acreditarem no amor Se conhecesse os batidores Vejo o Plankton se apaixonando por computadores Não aprendi a amar Mas aprendi a falar de amor E quando aprendi a rima, nego Eu me torno um dos melhores Eu cansei da insegurança Eu vou ser forte hoje Por que que esse segurança tá seguindo o bonde? Depende da sua posição na tabela de cores É que eu vim do balde de lixo E vou para o jardim das... JP de novo Mudando de vida, quem que imaginou? Minha conta bancária não é a conta do Michael Mas juro que ela tá mudando de cor Vai perguntar pra minha véia se eu seria Ela vai te dizer que sempre sou Esse mano melhorando na estética Todos sabem bem que é o J aquele outro JP de novo Novo rei do flow Eu sou funk apelido Rafa de Gold Em Guarulhos eu ouvi um parimão Em Guarulhos mesmo o meu primeiro show Lá no calçadão Deus me disse que eu seria campeão Eu vim de baixo, acreditei no corre E hoje vim pro Rio de Janeiro pela primeira vez de avião Patek Philippe brilha Tá brilhando muito Patek Philippe Meu parça tá sempre com puto e com ouro Todo dia aqui é dia de clipe Todo dia eu posso ser mais que ontem Todo dia eu agradeço a Cristo Acordar é uma oportunidade que nem todos têm Sempre lembre-se disso Aulas e aulas de drop Aulas e aulas de drip Barras e barras de um mano que vai ficar rico Vai ser no ano seguinte Mas eu quero que seja nesse Então vou correr o trip Então vou correr o trip O que cê chama de trap Me fez a imbrança feliz E tem mano que não respeita os MCs de batalha, né? O que cês faz no estúdio, a gente faz ao vivo Aprende aí Caraca, véi Ficou muito bom, bicho Ficou muito bom, né? Ficou top, viu? O que cês faz no estúdio, a gente faz ao vivo Ele entregou tudo nisso, mano Eu gostei Fez a primeira parte Eu já achei muito bom Eu já achei muito bom lá na parte do jardim mesmo Das flores, da tabela de cores Tava muito bom E depois que fez esse salto De boar do jardim pra selva de pedra Ficou muito profissional, véi Gostei muito Barreto desfilou lindamente Dá um modelo e tanto Gostei, hein? Top, top Nossa Muito bom Adorei Muito bom A gente vai reagir ao... Ele pergunta, né? Que é lá Jesus de São Paulo Porque a gente já assistiu, né? Não fica legal Reagir, né? Que a gente já viu Mas até nas próximas Muito bom essa Eu gostei de mais E esse é top Eu quero saber a sua opinião Eu quero ter gostado, né? Se vocês gostaram Nós gostamos Deixa abaixo do like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis e fome